Uma pessoa que leva muito tempo para ir ao banheiro, às vezes vai ao banheiro só duas, três vezes por semana, me perguntou como utilizar o psyllium na alimentação. Então, existem muitas formas. Você pode colocar o psyllium em água e misturar e beber, mas ele forma uma massa que nem todo mundo gosta, uma textura que nem todo mundo gosta. Você pode colocar o psyllium em receitas, ele pode ser usado para fazer pães, e você pode colocar um iogurte. Então, aqui eu tenho o psyllium, um iogurte, eu botei um pouco de água também, porque eu vou misturar isso aqui todo, chia e linhaça para aumentar fibras e uma frutinha. Essa é uma forma bem fácil de começar o dia com mais fibras e você pode usar um iogurte feito de leite ou um iogurte de coco se você não consome produtos de origem animal ou se você tem intolerância à lactose ou mesmo se você tem alergia ao leite de vaca.